Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, doenças que atacam o fígado e podem causar desde uma simples inflamação até mesmo cirrose e a morte do paciente. O lado bom é que existe tratamento e prevenção. Também vamos falar sobre os 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais foram as vitórias e o que ainda falta ser conquistado para que os nossos jovens tenham os direitos respeitados e cumpridos plenamente. A hepatite ataca o fígado e pode causar desde uma inflamação até mesmo a cirrose e, em alguns casos, a morte do paciente. São cinco tipos de vírus que podem ser transmitidos tanto pela água e alimentos infectados, quanto pelo sexo ou transfusões de sangue. O lado bom é que as doenças possuem tratamento e podem ser prevenidas, porém, nem todo mundo se preocupa com isso. Muitos nem sabem que tem a doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 400 milhões de pessoas podem estar infectadas pelo vírus da hepatite. Dessas, apenas uma em cada 20 sabe que está doente e apenas uma em cada 100 recebe algum tipo de tratamento. Por isso é importante a conscientização, para isso existe o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Aqui comigo no estúdio eu converso com o infectologista Fernando Maia. Doutor Fernando, há muito tempo que a gente tem esse diálogo, sempre a prestação de serviço e os números vão aumentando, as promessas se sucedem e a gente está num quadro cada vez pior. Infelizmente, é verdade. A gente tem aparecido novos vírus, vírus velhos que continuam causando estrago e a gente continua tendo que se preocupar com essas coisas. A hepatite, que nós estamos no mês da hepatite, no mês do Julio Amarelo, tem vários vírus diferentes que podem causar hepatite. Então, existem alguns vírus que são específicos do fígado, é o caso desses vírus que a gente está conversando hoje, os mais comuns, vírus A, vírus B, vírus C, vírus Delta e vírus E. São as primeiras cinco letras do alfabeto. E tem outros vírus que também podem causar inflamação do fígado no contexto da sua infecção. Por exemplo, vírus da dengue, vírus da chikungunya, vírus da zika e vários outros também podem causar, embora o comprometimento hepático seja menor. Especificamente, a gente está conversando sobre os vírus que causam, os chamados vírus hepatotrópicos, quer dizer, os vírus que causam doença hepática aguda. Então, a gente tem as hepatites A e E, que são de transmissão oral. Então, são vírus que a gente adquire ingerindo água e alimentos contaminados, principalmente. Ou também pode se transmitir por via sexual. Pessoal, essas duas hepatites não são um problema muito grande, porque a grande maioria dos casos delas são de hepatite chamada autolimitada. Quer dizer, aquele quadro que vem, o próprio organismo resolve o problema, você só precisa basicamente manter o repouso e o organismo resolve, elimina o vírus e está tudo bem. Muito raramente esses dois vírus podem causar doença grave e morte. E o que pode comprometer e causar a morte? São os outros três tipos? São os outros três tipos, principalmente, ou quando o vírus atinge uma pessoa que tem uma imunidade comprometida, tem alguma doença que diminui a sua capacidade de resposta. Crianças, idosos? Criança muito pequena, o idoso, a pessoa que tem alguma outra doença, por exemplo, a pessoa que está fazendo quimioterapia, radioterapia para câncer, por exemplo, a pessoa que está usando o imunossupressor, então, drogas que baixam a imunidade, indivíduos transplantados que têm que tomar uma dose muito grande de medicamentos para diminuir a imunidade. Essas são situações que fazem com que a hepatite, se uma dessas pessoas tiver hepatite, vai ter de forma mais grave. E essas são mais graves. A hepatite A, especificamente, por exemplo, ela pode fazer forma grave, pode matar, quando ela atinge um indivíduo adulto. Ela geralmente é doença da infância. Então, geralmente, as pessoas entram em contato logo muito cedo, 4, 5 anos. Geralmente, a criança, quando começa a ir para a escola, geralmente é quando faz o contato com o vírus. A grande maioria das vezes, a pessoa nem soube que teve hepatite, porque o quadro é muito leve ou, às vezes, nem apresenta nenhum sintoma. Numa pequena parte das pessoas, ele pode fazer aquele quadro de hepatite já bem conhecido. Faz febre, faz diarreia e faz icterícia, que são os olhos e a pele amarelos. Que esse quadro normalmente dura duas a três semanas e se resolve e tudo bem. Mas, quando acomete um indivíduo adulto, aí pode realmente fazer forma grave e, às vezes, até morte. Uma criança acometida, mesmo que seja de forma leve, ela tem o seu futuro comprometido por conta desse primeiro contato? Se for pelo vírus A, não. O vírus A cura. Então, ele pode fazer forma grave, que pode até matar, mas é menos de 1% do total. Então, 99% das pessoas faz hepatite e cura. E fica sem nenhuma sequela e vive sua vida normalmente. Essa, por exemplo, é uma dúvida muito comum. Por exemplo, Ah, eu já tive hepatite e não posso doar sangue. Se você tiver hepatite A, você pode doar sangue, não tem nenhum problema. Porque o vírus A é eliminado pelo organismo e está tudo bem. Você só não pode ser doador se você tiver vírus B ou vírus C. Porque esses dois vírus permanecem no organismo o resto da vida. Então, essas pessoas que tiveram hepatite B ou C. Mesmo com tratamento? Mesmo com tratamento. Porque a gente não consegue eliminar totalmente o vírus. A gente consegue controlá-lo. A gente consegue fazer com que o organismo bloqueie o vírus. Mas a gente não consegue eliminar. Nenhuma parte do mundo? Nenhuma parte do mundo. Que eu saiba, nenhuma parte do mundo. Problemas, por exemplo, de infraestrutura do país, crise econômica, depressão. Então, isso pode eclodir em algum momento uma pandemia, um surto de hepatite? Sim. Pode, se houver falta de acesso aos cuidados básicos de saúde. Então, especificamente, por exemplo, o vírus A. O vírus A é água e alimento contaminado. Então, naquela parcela da população que não tem acesso à água tratada, que não tem acesso a esgoto e que não foi vacinada a hepatite A, hoje já existe vacina contra ela. E essa vacina já está sendo aplicada nas crianças. Então, as crianças, eu tenho um filho pequeno, já foi vacinado contra a hepatite A. Quando eu era criança, não existia vacina. Hoje já existe. Então, essas crianças que têm acesso a essas coisas estão... Mas essa vacina, ela é popularmente conhecida, ela é divulgada pelo governo, é de interesse do governo? Sim, ela é de interesse e ela está prevista no calendário vacinal das crianças. Ela está prevista no Programa Nacional de Imunização, chamado PNI. Então, todas as crianças que tomaram suas doses de vacina corretas, devem ter tomado também de hepatite A. Ela faz parte desse contexto. Doutor, explique, fora do contexto, explique para a gente essa questão de vacina. Por que uma doença que está atacando uma população, o governo decide só vacinar setores? Setor da saúde, setor quilombola, setor indígena, setor de presídios. Por que isso? O que significa tecnicamente, para que a gente possa entender? Bom, tecnicamente é assim. O ideal, você falou bem, o ideal seria, por exemplo, gripe, que é uma doença de transmissão respiratória e que pode atingir qualquer pessoa, indistintamente, independente de classe social. Qualquer pessoa pode ter gripe. Sarampo, nós estamos na epidemia de sarampo agora. Também é uma doença de transmissão respiratória. O ideal seria vacinar todo mundo. Porque aí você conseguiria controlar a circulação do vírus. Só que o que acontece muitas vezes? Primeiro, a gente não consegue, o governo não consegue comprar doses de vacina suficientes para vacinar todo mundo. E, às vezes, não há sequer tempo hábil para você conseguir vacinar todo mundo e conseguir bloquear a infecção, não ser antes você ter muitos casos graves e até mortes por isso. Então, por isso, uma estratégia de vacinação é você vacinar primeiro os grupos prioritários em que se baseia essa prioridade. No risco de adoecimento e no risco de fazer forma grave. É que evita a disseminação. Exatamente. Então, você vacina primeiro quem tem maior risco de pegar, por exemplo, nós, profissionais de saúde, por exemplo. Então, a gente está o tempo todo lidando com essas pessoas. Então, a gente tem que estar imunizado. Porque, senão, a gente pode ser fonte de infecção para outras pessoas. Um vetor, né? Exatamente. E aí, você vacina, você opta por vacinar primeiro os grupos prioritários, os que têm maior risco de adoecimento e as pessoas que têm risco de fazer forma grave. Mas o ideal seria vacinar todo mundo. Mas nem sempre é possível. Nem sempre tem vacina para todo mundo. Nem sempre a gente tem tempo hábil para isso. Isso também é importante, porque não é fácil. Você pensar... Uma coisa é você vacinar uma escola. Outra coisa é você vacinar 200 milhões de pessoas. Então, é um esforço grande. É uma logística muito pesada. Apesar de que, é importante dizer, o Brasil é um dos países que tem uma tecnologia e tem estratégias de vacinação que são copiadas pelo mundo afora. A gente consegue fazer campanhas que são exemplos no mundo todo. Por exemplo, as campanhas que têm sido feitas nos últimos anos para controle da poliomielite. O Brasil conseguiu erradicar a poliomielite. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É verdade. E nós que temos mais de 40 anos, a gente lembra o Zé Gotinha e as campanhas. Exatamente. Foram sistemáticas. Como, por exemplo, na área rural também se controlou doenças a partir da vacinação e o Brasil ficou livre. Por exemplo, da doença da vaca, da febre da vaca. Enfim, agora, há uma desconfiança das pessoas, e eu pude constatar no posto de saúde, que a vacina está matando. Quer dizer, através de um fake news, através da desconfiança, através da falta de segurança no governo, pode prejudicar uma política sanitária. Pode, pode. Isso é algo muito preocupante. Muito preocupante. Existe um movimento que começou na Europa, nos Estados Unidos, mas já está chegando por aqui. Infelizmente, já está chegando por aqui. Que é o chamado movimento anti-vacina. Então, são pessoas que acreditam em teorias falsas, é importante dizer isso, achando que vacina causa câncer, vacina causa autismo, que vacina pode matar, que isso, que aquilo. Pode ter certeza de uma coisa, as três medidas de saúde pública mais importantes que você pode tomar, um governo pode tomar, para proteger a sua população, as três medidas que têm o maior impacto em evitar adoecimentos, evitar sequelas, evitar mortes, são três. Água tratada, esgoto e vacina. Se você pegar uma população, uma cidade, por exemplo, e você der a população dessa cidade, a 100% da população, água tratada, esgoto e as vacinas que a gente tem hoje, não precisa inventar vacina nova, as vacinas que nós temos hoje, você consegue evitar 60% dos adoecimentos dessa população. Não é pouca coisa. As vacinas já evitaram milhões, milhões de mortes e de sequelas. Então, a vacina talvez seja, dessas todas, talvez seja a arma de proteção mais eficiente que a humanidade já criou em todos os tempos. Agora, nós estamos vivendo uma época, você sabe disso, nós estamos vivendo uma época de quebra de autoridade, nós estamos vivendo uma época de contestação. E, infelizmente, muita gente está usando esse direito de contestação para algo que está sendo um verdadeiro tiro no pé. Porque pessoas estão se deixando de vacinar, estão adoecendo e estão morrendo sem a menor necessidade. E, mais do que isso, as pessoas estão adoecendo e estão passando doença para outras pessoas. Vou citar um caso muito emblemático que aconteceu este ano. Um casal adepto desse movimento antivacina decidiu não vacinar os seus filhos. Simplesmente não deu vacina nenhuma. Um dos filhos desse casal, que tem seis anos de idade, este ano, em abril deste ano, sofreu uma queda na escola, andando de bicicleta, alguma coisa assim, e sofreu um corte no queixo. Aí precisou ir ao hospital para receber, para ser atendido. A equipe de saúde quis vacinar contra o tétano, a família se recusou a vacinar e a criança teve tétano. E está até hoje, está sequelada. Por uma doença que ela poderia ter evitado todo esse sofrimento, essa criança talvez fique sequelada por resto da vida, por falta de uma vacina. Conversamos com o doutor Fernando Maia, infectologista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Depois de um intervalo, a gente fala sobre os 28 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até já.